Existem várias modalidades de ecoterapia, tem a esportiva, tem outras modalidades, mas aqui no município a gente trabalha com essa modalidade de reabilitar. A gente segue as diretrizes da ANDI, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, e existem critérios. Então, é uma proposta de reabilitação. Então, como proposta de reabilitação, existe um plano terapêutico e existe começo, meio e fim. As sessões são de 30 minutos, sempre acompanhado por um terapeuta, seja fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e o equitador. Então, a criança, inicialmente, às vezes, ela já não chega montando no cavalo. Às vezes, é feito um contato com o animal, alimentação, tem essa aproximação com o cavalo, para que, com o tempo, ela consiga fazer essa terapia em cima do cavalo. Legenda Adriana Zanotto